Boa noite, pessoal! Vamos agora dar continuidade à nossa aula de volumetria de precipitação. Agora a gente vai ver a parte 2, os métodos utilizados na volumetria de precipitação. Então, o primeiro método. Nosso primeiro método é o método de Mohr. Então, o método de Mohr, ele utiliza o cromato de sódio, que pode servir como indicador para determinação argentométrica. Então, o nosso indicador é o cromato de sódio. Ele vai fazer com que a gente possa observar os íons cloreto, brometo e cianeto por meio da reação com os íons de prata, formando o precipitado vermelho, tijolo de cromato de prata. Esse nosso aqui, precipitado, que vai se formar nessa reação. Então, aqui a gente tem o coeficiente de solubilidade só do cloreto de prata e o coeficiente do nosso indicador, que é o cromato de prata. Aqui tem o KPS dele e aqui o KPS, que é o coeficiente de solubilidade do cloreto de prata. Qual que é a reação utilizada nessa titulação? A reação a gente vai ter reagindo os íons prata com os íons de cloro e vai formar o cloreto de prata, que vai ser um precipitado sólido branco, que vai se formar nessa titulação. Agora, a reação do indicador, o indicador ele vai reagir com o íon prata, formando o cromato de prata da cor vermelha, vai formar um precipitado da cor vermelha. E qual que é a limitação desse método? O método de Moria tem uma limitação. Então, pra poder acontecer e pra poder dar certo, o pH tem que estar entre 6,5 e 10. Se ele estiver menor que 6,5, vai formar ácido crômico e vai diminuir a concentração do clomato no meio. E se ele for maior que 10, ele vai formar um precipitado de óxido de prata, que não é o que você quer. Então, pra fazer o método de Moria, o pH da sua solução tem que estar entre 6,5 e 10. Esse é o nosso segundo método, o método de Fajans. O método de Fajans, ele é baseado na propriedade de certos compostos orgânicos apresentam a serem dissolvidos sobre determinados precipitados. Então, no de Fajans, ele vai mudar de cor, porque ele vai absorver os precipitados. Ele vai mudar de cor, ele vai ficar numa coloração vermelha. Então, o indicador do método de Fajans, ele tá na forma ionizada como um ânion. Vocês lembram do ânion? O ânion que tem aquele menos elevado. O indicador utilizado no método de Fajans é a fluoroceína, que ele é um indicador de adsorção. E daí ele vai ser utilizado pra titulação com íon cloreto com nitrato de prata. Observe que nos métodos de precipitação, a gente sempre vai estar usando o nitrato de prata, tá? O que vai mudar é o formato dos métodos. Aqui é a fórmula estrutural do nosso indicador utilizado do método de Fajans, que se chama fluoroceína. Esse é o formato dela. Em solução aquosa, o nosso indicador, ele vai se dissociar parcialmente íons hidrônio e íons carregados. Os íons carregados tem formato, tem cor verde e amarelo. Então, aqui a gente tem o nosso indicador fluoroceína e aqui adicionando água, feita a solução aquosa. Ao adicionar água, ele vai ter íons verde e amarelo, que é o íons do fluoroceína, que vai se formar quando ele tá dissolvido em água. Na fase inicial da estitulação, o íon cloreto com nitrato de prata, que é o precipitado AGCL, que é o nosso cloreto de prata, se forma e como consequência tem íons cloreto. Então, esse é o nosso íons cloreto CL mesmo. Sempre que eu falo de íons, sempre vai ter uma carga em cima. Eles são absorvidos, esses íons são absorvidos na primeira camada, ficando com carga negativa. Aí, essa partícula, lembra que a gente estudou em química geral, que o negativo atrai o positivo? Então, essa camada aqui, primeira de cloro, que vai ficar ali com o íon negativo, vai atrair cátions, que vai ser a nossa segunda camada. A gente tem lá o cloreto de prata. Ele vai atrair os íons de cloro ao redor dele. Esses íons de cloro, como ele tá carregado negativamente, ele vai atrair outro íon positivo, que no caso é o sódio. Então, o sódio vai ficar na próxima camada. E aqui tá representando o nosso indicador. Aí, o que vai acontecer? Além do ponto de equivalência, o primeiro excesso de prata vai ser absorvido sobre o precipitado, formando uma primeira camada de absorção carregada positivamente. Deste modo, o ânion indicador será atraído e absorvido, formando uma contracamada. Então, sempre vai ter um atraindo o outro, porque sempre vai ter ânions e cátions. Daí vai formar uma camada positiva e uma camada negativa. Camada positiva e negativa. Aí, o indicador que foi absorvido, ele tem uma cor, certo? E a cor que vai formar sobre o precipitado é diferente daquela do indicador livre, aquela que tá na solução. E é exatamente a diferença que indicará o ponto final da titulação. Então, quando formar essa camada de cor sobre o precipitado, quer dizer que ocorreu o ponto final da titulação. Vai ocorrer o aparecimento de uma coloração vermelha, por causa do fluorescenato, de prata absorvido na camada da solução. Aqui tem um exemplo. Então, aqui é a prata, foi absorvida ao redor do cloreto de prata. E em volta é o nosso indicador, que aqui a prata tá com carga positiva, o nosso indicador carga negativa. E o indicador, por ele ter uma cor, ele vai formar essa camada ao redor do precipitado com uma coloração vermelha. Então, foi que deu o nosso ponto de equivalência e aqui passou já o ponto de equivalência. Já teve o ponto de equivalência, por isso você vai ver que mudou a cor. Então, aqui, antes do ponto de equivalência, você tem uma solução verde e amarelo. Porque o nosso íon aqui do indicador, ele tá solto ainda na solução. E aqui a gente tem só o precipitado branco, que é o cloreto de prata. Aqui, foi depois do ponto de equivalência, que é depois do ponto que ocorreu a... Você descobriu o ponto lá da titulação. Nesse caso, o indicador vai ter se juntado com o íon positivo com o cátion da prata e vai formar uma coloração vermelha ao redor. Então, pela coloração vermelha, você vai descobrir que chegou no ponto final. Nosso terceiro método, o método de Vollard. O método de Vollard é um procedimento indireto. Os outros eram diretos, esse é indireto. Ele vai determinar íons que se precipitam com a prata. Você consegue determinar através dele íons de cloro, íons de bromo, íons de iodo e íons de cianeto. Então, nesse procedimento, você vai adicionar um excesso da solução de nitrato de prata à solução que tem os íons de cloreto. Aí, esse excesso que você vai colocar na solução é determinado por meio de uma titulação. Então, através do excesso, você vai fazer uma titulação com uma solução padrão de ticionato de potássio ou amônio. Aí, você vai utilizar o íon ferro 3+, como indicador. Então, esse aqui já é outro indicador que é utilizado nesse método. Reparem que cada método se utiliza um indicador. Para não atrapalhar na reação, para não formar outros compostos, tem que ser o indicador correto. Então, no caso do método de Wollard, você utiliza o íon ferro 3+, como indicador. Aqui tem a nossa reação do íon cloreto mais o íon da prata. Você vai formar a GCL, que é cloreto de prata, vai precipitar a branco, mais um excesso de prata, que lembra que falou agora há pouco que o método de Wollard, você utiliza um excesso ali para poder titular. Você faz a titulação pelo excesso e tem o excesso de prata. Aí, esse excesso, você vai titular com o ticionato e vai formar o cianato de prata. No ponto final, como que a gente acha o ponto final dessa titulação? Ele é detectado pela formação de um complexo vermelho, que é solúvel. Então, ele se solubiliza de ferro com ticionato, o qual ocorre logo ao primeiro excesso de titulante. Quando começar a ter excesso de titulante, ele vai se solubilizar o ferro com ticionato. Então, aqui, é depois disso aqui, o ferro, que é o nosso indicador, mais o ticionato, vai formar ticionato de ferro. E é o que vai ficar na cor vermelha, o nosso complexo vermelho. Quando formar isso aqui, é que ocorreu o ponto final. Então, você está lá titulando, aí você tem um excesso ali de prata na sua solução. Aí, formou o precipitado branco e o excesso ficou ali na solução. Aí, você vai utilizar o ticionato, vai formar ticionato de prata, outro sólido. E daí, esse ticionato daqui, ele vai reagir com o nosso indicador e vai formar o ticionato de ferro. E isso vai formar esse complexo vermelho. Então, quando chegar aqui, é o nosso final da titulação. Então, o nosso indicador, ele é uma solução concentrada ou saturada de alumen férrico, que é isso aqui, em ácido nítrico 20%, que ajuda a evitar a hidrólise do íon do ferro. O nosso ticionato de prata é menos solúvel do que o cloreto de prata. Então, a espécie de ticionato pode reagir com o cloreto de prata, dissolvendo lentamente. Então, o ticionato, ele vai dissolver aquele precipitado de cloreto de prata branco que vai se formar. Aqui, a gente tem o cloreto de prata, mais ticionato, aí vai formar ticionato de prata. Só que, o ticionato de prata, ele é menos solúvel que o cloreto de prata. Então, o ticionato pode começar a dissolver isso daqui. Por essa razão, o precipitado de cloreto de prata deve ser removido da solução antes da titulação com o ticionato. Então, você fez a primeira, formou o precipitado branco. Você tem que tirar o precipitado branco antes da titulação com o ticionato. Como esse procedimento levaria a alguns erros, uma alternativa é adicionar uma pequena quantidade de nitrobenzeno à solução contendo cloreto de prata precipitado e agitar. Então, para não acontecer isso, você coloca nitrobenzeno, a solução ali que tem cloreto de prata, para poder evitar que isso ocorra, que o ticionato comece a dissolver o cloreto de prata, que é o nosso primeiro precipitado, precipitado branco. O nitrobenzeno, ele é utilizado porque ele é um líquido orgânico, insolúvel em água e vai formar uma película sobre as partículas do cloreto de prata. Aí, isso não vai fazer com que aquele precipitado branco reaja com o ticionato. Quais são as aplicações da solução padrão de nitrato de prata? Vai aparecer aqui uma tabela que vai listar algumas das aplicações para você utilizar a titulação de precipitação na qual o nitrato de prata é a nossa solução padrão. Na maioria desses métodos, o analito é precipitado com o excesso medido de nitrato de prata que, por sua vez, é determinado pela titulação de vôleard, com uma solução padrão de ticionato de potássio. Então, aqui a gente tem duas. Primeiro, a gente usa a solução padrão de nitrato de prata. Ocorre o precipitado branco e depois a gente faz de novo a titulação, só que utilizando como solução padrão o ticionato. Aqui, alguns exemplos de substância que você quer determinar, a substância que você quer encontrar a solução. Qual o método argentométrico que eu vou utilizar, que são um desses três. Depois, eu tenho as observações. Que daí, cada tipo de produto tem uma observação. Igual, aqui o primeiro, tem os íons aqui de bromo e iodo. Aí, eu vou utilizar o vôleard para detectar um ponto final. E, com a observação, ele não requer remoção de sais de prata. Eu posso continuar fazendo e não preciso retirar os sais de prata. E aqui tem várias outras. Mas, esse aqui é um dos exemplos que você pode utilizar o método de vôleard para poder titular, pela volumetria de precipitação, essas substâncias aqui. Então, essa aqui foi a nossa segunda aula de volumetria de precipitação. Eu abordei os métodos, para vocês conhecerem os três métodos que são utilizados. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como vamos calcular a concentração depois de feita a titulação. Então, feita a titulação, como que eu faço o cálculo para determinar as concentrações? É o que a gente vai aprender na nossa próxima aula. E, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Tchau!